Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Que prazer entrar na sua casa e conversar com você, assim como você vem conversar comigo e com as amigas que estão aqui comigo. Hoje o nosso programa é sobre o que fazer nas férias escolares. Estamos aí em julho, acho que não podia ser melhor, né? É, junho, né? É, mas julho quando vai no ar. É, é, é. Julho, junho, época de férias, não tem problema nenhum. E hoje, pra conversar aqui comigo, eu tenho a Paula Emery, que você já conhece, psicóloga conhecida aqui do Espaço Feminino. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite de novo. É um prazer sempre estar aqui. É como se eu estivesse na minha casa. Me sinto muito bem, muito bem recebida. Bom de fazer espaço. É que a gente faz amigas. Vocês não sabem, mas antes do programa começar, a gente já estava aqui batendo papo, batendo foto, não sei o que. Vocês vão ver daqui a pouco nas redes sociais. Então, o que vocês têm aí em casa, a gente tem aqui também, né? A diferença é a câmera filmando, mas ninguém viu esse detalhe. Todo mundo normal. Também na música, a Renata Lúcio, esteja bem-vinda. Boa tarde, obrigada mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Eu disse música, mas bem-vinda para o bate-papo também, viu? Ah, sim. E na cozinha, Dani Rolenberg, ela é chefe e hoje vai nos ensinar a fazer essa cestinha de avelã e ganache de chocolate. Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma que eu conheci aqui no Espaço e já viramos super amigas, né? Que bom. É assim que a gente faz, né? Mulher, quando junta com mulher, 10 minutos já são super amigas. Ainda mais se tiver cozinha, né, amiga? Cozinha e solfala. Duas coisas que mulher gosta de fazer. Comer e conversar. Junta um monte de mulher, tá ótimo. Isso aí. E já que a gente gosta de conversar e de comer, eu gostaria de chamar você para participar do nosso programa, mandando sugestões de tema, mandando sugestões de receitas gostosas, tipo essa cestinha de chocolate, nada muito lightzando. Mandy, faz o espaço feminino ser variado e bonito desse jeito que só você sabe fazer. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba, boasnovas.tv. E o nosso site é www.boasnovas.tv. Nós temos um contato por WhatsApp, se é mais fácil hoje em dia, quem não tem, né? Isso. Então, código 21-981-51-0069. Nós estamos no YouTube, nosso canal é youtube.com.br boasnovas oficial. Lá você vai encontrar daqui a pouquinho esse programa e todos os outros, o Espaço Feminino, bem como os outros da programação inteira da Boas Novas. Nós estamos no Face, no Instagram, aplicativo de celular. Não tem desculpa para não entrar, para não participar, para não se inscrever, comentar. A gente aguarda o contato de vocês, porque é isso, esse feedback é muito importante para a gente continuar fazendo o programa do jeito que você gosta. Meninas, o tema já é uma pergunta e eu, como mãe, me sinto na obrigação de perguntar, inclusive. O que fazer nas férias escolares? Sentar e chorar. Tipo isso. Gente, a Paula tem quatro? É, são quatro, né? Que dois vieram no meu pacote. Eu, que era Kinder Ovo, né? Você casava e vinha duas surpresas. E dois foram feitos por nós. Só que os dois mais velhos, que quando eu me casei tinham três e cinco anos, hoje estão em faculdade, já moram sozinhos, uma está com 18, outra com 21. Então já não tem muito, as férias escolares já não querem mais passar com a gente, querem mais passar com os amigos, viajando, né? A gente é aquela opção assim, não tem programação mais interessante. Ou não tem dinheiro para ir para lugar nenhum, né? Não tem dinheiro, aí a gente vai para a casa dos pais. Muito isso. É, interioriza. Aceita, aceita que é melhor, né, amigo? Aceita que dói menos. E os outros dois, que têm 13 e 6 anos, esses são obrigados a passar comigo. Não tem escola, né? Querem eles queiram, querem eles não queiram. Então, o que fazer nas férias escolares, né? Cada um tem ali a sua predisposição financeira, né? Isso, acima de tudo, a quem minta dizendo que não é um limitador, mas é, de certa forma, um limitador. Sim. Mas ele não interfere na criatividade, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente pode atentar para a gente começar a conversar sobre isso é que a tendência da gente a pensar é que se eu estou de férias, acabou-se a rotina. Não preciso programar nada. Posso chutar o balde, eu estou de férias. Só que essas férias, sem algo minimamente programado ou até pensado, provavelmente vai comprometer uma boa férias, né? Porque a gente acaba ficando ali... Inclusive, o retorno à rotina depois, né? Isso aí, fica atordoado, acaba não fazendo o que queria e fica naquela demanda das crianças ali, que elas estão ociosas e aí você não programou, não pensou em nada antes, aí você fica mais estressado. Então, o meu convite, assim, já de antemão é, comece a pensar nisso, dentro daquilo que você tem disponível. É, eu acho interessante isso que tu falou, porque cada um tem a sua possibilidade financeira. E se a sua possibilidade, como eu imagino, em tempos de crise, está que nem a de todo mundo, não está fácil para ninguém, é o tipo da coisa que se você quer fazer alguma coisa legal e diferente, tem que ser planejado com antecedência. Isso aí, isso para a gente quer algo... Geralmente, as férias de julho, elas são aquelas mais curtas, né? A gente começa a pensar em investir mais nas férias de janeiro, não sei se é assim na casa de vocês. Janeiro fica mais tempo, porque a criança que é aprovada, ela é logo liberada da escola lá no início. Aí a mãe não sabe se quer que aprova ou se não, né? Aí fica já, o meu, por exemplo, em novembro já estava liberado. Aí ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já estava assim, gente, não começa essa aula. Então, vai, se volte logo em a aula, né? E eu ainda estou pagando, né? Mesmo essa criança estando de férias... Só eu que penso isso. E aí, a gente, o meu marido tem uma máxima que ele fala assim, eu amo o Rio de Janeiro, porque ele dá uma oportunidade da gente fazer coisas que necessariamente o dinheiro não nos limita. É aquele negócio, né? Eu moro onde você passa suas férias, né? Isso aí. Ele fala, a gente tem parque, a gente tem praia, tudo gratuito. E eu lembro que eu falei, meu filho falou, eu queria um piquenique, mãe, a gente quer um piquenique, mas igual aquele de desenho. Ui! Aí a minha mãe foi fazer aquela toalha vermelha com branco, né? Comprou o tecido, fez a bainha, a gente comprou uma cesta de piquenique, aquela de vime mesmo. E botamos as coisas que comeria em casa, né? Se eu não estivesse em casa, não estaria usando aquilo. Colocamos as coisas que comeria em casa e fomos, passamos o dia inteiro no bosque lá. Então, quer dizer, um recurso que foi um dia inteiro que comprometeu das férias, resolveu um dia inteiro. Não gastamos nada além do orçamento. Eles amaram, porque recurso que tem em casa, uma bola de futebol. Larga o celular um pouquinho, né? Isso aí. E assim, fica aí essa dica, né? Já pra pensar em algo assim. Legal. A gente vai já já pro break, mas antes eu queria ouvir uma música da Renata. Música Solta o Cabo, Danaldo, CD Redenção. E gravação. É isso aí. Vambora. Adoro. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força doés contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o Cabo, Danaldo, solta o Cabo, Danaldo Toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Prevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê E na tribulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o Cabo, Danaldo Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Podes tu recordar Maravilhas Sem par No deserto O povo faltou E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará Solta o Cabo, Danaldo Solta o Cabo, Danaldo Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E navega com fé em Jesus Em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Solta o Cabo, Danaldo Toma o remo nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Voltamos com o espaço feminino Eu gostaria de mandar um abraço especial pra você, mãe que tá com filha de férias em casa Guerreira Lembre dos seus dias de criança Aproveite pra ser criança junto Porque é mais fácil, né? É, nós somos empáticas Eu queria dizer pra você Já que não tem jeito, né? Que o que a gente falar aqui Hoje ninguém tá ouvindo É só mulherada, né? Aquelas sinceridades que a gente nunca fala Mas todo mundo sente Hoje é só mulherada, tá? É Não é, Paula? Hoje é o atrás dos bastidores, né? A vida como ela é A vida como ela é Videocassetadas Tipo isso Mas a gente achou legal Porque a gente terminou falando sobre o parque O piquenique Isso Isso hoje em dia tá se tornando Antes era tão comum, né? Eu acho que o barato desse ano é a gente aproveitar já Que tá tudo tão difícil E resgatar aquelas coisas mais simples Que as crianças só veem hoje em desenho Mas que no nosso tempo era tão simples E que marcam, né? Eu acho que a infância tem que ter esse resgate, né? Sair um pouco da tecnologia Dessa coisa do tablet, do celular E levar de novo essas crianças a praticarem essas atividades ao ar livre, né? Que na verdade é tão gostoso e fica registrado na memória, com certeza E não só deles, até da gente, né? Porque a gente esquece como é bacana um negócio desse E aí quando volta a fazer, que sente de novo, né? É engraçado que a gente chama de registros emocionais, né? Que é mais do que o... Vai a psicóloga falando, vai! Mais do que o registro de ter feito aquilo Você lembra, eu viajei pra tal lugar, pra tal lugar Porque são lugares que você não conhecia E teve a oportunidade de conhecer Sim Mas se você for, eu passei 20 dias nesse lugar Aí você faz uma atividade naquele lugar Que foi fora da sua rotina Ou daquilo que você geralmente costuma fazer Na sua vida diária, né? Aí aquilo ali de 20 dias Que você passou nesse lugar tão especial Que já era especial estar ali O registro mental vai ficar daquela experiência E nunca mais esquece Não esquece Eu lembro que em janeiro agora Eu viajei com meu esposo Isso é interessante também, né? Mães e pais Reservem tempo pra ter férias com o marido E reservem tempo pra ter férias com a família Legal Porque depois esse pessoal cresce, né? Namora, casa E você vai se apresentar pra aquela pessoa que você tá vivendo E vocês nem se conhecem mais Porque começa a viver a vida dos filhos o tempo todo Então os meus filhos, eles já interiorizaram Não dói mais Há muito tempo Quando falavam A mamãe vai viajar com o papai Ah, mas a gente não vai não Não, não, dessa vez é viagem pra namorar Ah, eles vão namorar Eles vão namorar Com quantos anos foi essa primeira viagem? Ah, já tá interessada Já tá interessada Porque a minha tem um ano e nove meses Então tem que... Desde sempre Eu lembro que meu filho A vez que eu fiquei mais tempo A gente ficou 15 dias nos Estados Unidos Meu filho era um bebezinho e ficou com minha mãe Você conseguiu relaxar? É, o problema é a mãe, não é a criança Porque a mãe fica com a cabeça o tempo todo A mãe, com certeza O desmame tem que ser feito com a mãe Primeira vez que eu viajei sem a minha filha Chorei o voo inteiro Cheguei lá, liguei Oi mamãe, tô brincando Nem tinha um pra mim Desse jeito O sofrimento era por parte da mãe Aceita, né? Tipo assim Na verdade, o desmame Eu vejo essa em creche Que fala assim Ah, a criança tem que fazer adaptação Tem que adaptar a alma da mãe Que vai deixar a criança ali com estranhos Que ela não conhece Então bota a culpa na criança, né? Mas a mãe que fica assim Ah, acho que agora eu vou Ah, ele chorou um pouquinho Ah, ele não tá querendo me dar tchau Ah, é a mãe Mais a mãe E não tem tempo, né? É o tempo que for confortável pra você Eu costumo dizer que isso Você vem adaptando desde sempre, né? Ah, ficou um dia com a avó Uma noitezinha Você não foi pra lugar nenhum Ficou na sua casa Aí outro dia você deixa um final de semana inteiro com a avó Você continua na sua casa Naquele raio Vai avaliando, né? Mas olha, às vezes Não tenho condições de viajar sozinho com meu marido O simples fato de deixar um final de semana com a avó Pra vocês se curtirem em casa Uma pipoca com aquela rede que a gente sabe Que é de graça Sabe aquela que passa filme? Adoro Uma pipoca com aquele pessoal da internet que passa filme E a gente fica em casa com o marido Já é o suficiente Já muda a rotina Pra vocês se alimentarem nesse registro emocional E os filhos a mesma coisa Fora que pra eles vai ser uma aventura Passar o dia na casa da avó Perto de prima Passar não sei o que Eles vão adorar, né? Os meus filhos foram a Minas Como eu tava falando Ficaram 20 dias bem no impenso interior Adoro Multiplica por 2 Eleva ao quadrado Então é por aí E eles foram pra lá E aí o registro do meu filho era Ai mãe, comprei um boné de cowboy Um chapéu de cowboy Ai mãe, eu montei no cavalo Ai mãe, a gente viu tirar leite da vaca Ai, eu falei assim Ninguém falou de tablet, celular, internet Legal, fantástico Ninguém Era só sujeirada o dia todo Lama, fazenda E tem que aproveitar essa idade Pra eles criarem gosto por isso, né? Até moer café Porque se tu quiser pegar aqueles adolescentes Que hoje em dia já estão fissurados em telefone Aí não dá mais tempo Pra levar Mãe de 13 foi, né? Foi E ele falou assim Mãe, sabe o que eu fiz? Eu tô rei café Eu falei, foi É, tem uma máquina Morra aí pra mim Eu tô rei café Quer dizer O que ele Meu filho, ele deseja voltar Os dois Você não pensa que ele pensou assim Ah, não É óbvio que tem outras viagens Que ele gostou E gostaria de voltar Mas você vê que ele não menospreza em nada A experiência Pra ele foi tão absurdamente bacana Do que ir à Disney Legal Porque ele viveu algo Que ele não tinha vivido Nesse mundo urbano E que hoje só se vê em filmes Até pra uma grande parte da sociedade, né? Eu acho interessante A gente falar outra coisa, assim A gente falou muito de viagens e de tudo Mas já que a gente tá falando um pouco De gente que não tem Isso Por causa de situações de crise, enfim Poxa, quantas pessoas moram uma vida inteira numa cidade E não conhecem os pontos turísticos da cidade Não conhecem os parques da cidade Não conhecem bosque Que tal aproveitar umas férias pra descobrir a sua cidade? Isso aí Talvez é uma cidade grande O Rio é uma cidade enorme A gente vê pontos turísticos todo dia pela televisão Mas você já foi? É Levar a família, né? Parece que... Desculpa É Júlio que tem aquele... Carioquinha, não é? Carioquinha Então, tudo fica muito mais barato Bem, se tem aqui, gente Deve ter vários outros lugares do Brasil, né? Além do passeio Eu acho também que é o pai e a mãe Pode gerar na criança Em si próprio No próprio lar, né? Criar brincadeiras novas Ter mais tempo pra interagir com os filhos Porque na rotina do trabalho, da escola Não sobra muito tempo pra isso É, isso aí E aí, quando você tem esse tempo livre Se você pegar essa criança E reservar uma parte do dia Pra esse tipo de brincadeira Eu acho que isso também surte um efeito E sem custo, né? É Um efeito enorme, né? Lá em casa, meu marido gosta muito de cozinha Que legal É o melhor de comer Acho que é comer que eu tenho que falar Mas ele gosta de cozinhar E aí, os meus filhos Eles cresceram vendo isso Então, não é algo que destoa Não é uma atividade da mulher É uma atividade de quem tiver a fim de fazer em casa Legal Eles não tem essa separação mental E aí, quando a grana tá curta Aí ele fala assim Não, a gente vai fazer hambúrguer artesanal em casa Aí ele melhora o nome do negócio Daquela carne moída Que a gente vai botar um monte de coisa E as crianças se envolvem naquilo Aí ele divide as tarefas Ó, você vai arrumar mesa Ó, você vai pressionar o hambúrguer Tua mãe vai fazer isso Você vai lavar a louça E fica todo mundo naquela cooperação E quando você vê, passou um dia E é interessante essa experiência Porque às vezes vem meus filhos comendo assim Brócolis, cenoura Aí fala assim Ih, mas isso aí vocês forçam, né? Não é forçado Por conta dessa história da associação Eles são influenciados Não é que é uma família perfeita Nem família Doriana, não Se deixar claro isso aqui Sim, nenhuma, né? Não existe É outra coisa que devemos deixar claro É, porque as pessoas olham a televisão, né? E tem aquela expectativa assim Ah, eu quero uma família dessa pra mim Não, lá também a gente se arranha Dá vontade de morder o gulap, puxar cabelo Mas a gente se conta aí na caixinha Tranca, ferna, passa a chave Deixa o bichinho ficar lá até ele passar Mas assim, a gente Comunicar isso à criança Eu acho muito interessante e saudável Não tem disponível agora Uma grana pra usufruir de algo nesse valor Vamos fazer algo que a gente possa Dentro do nosso orçamento aqui em casa Sim, muito importante Meus filhos, eu nunca assisti Isso é verdade Eu nunca vi meu filho se jogar numa loja de brinquedo E espernear Porque saiu dali sem brinquedo algum Eles estão tão conscientes De que eu tenho chance de ganhar No dia das crianças No Natal ou no meu aniversário Três vezes no ano Que qualquer outra época do ano Se ele chegar lá e falar assim Poxa, a mãe tinha tanta vontade De ter um carrinho daquele E eu falar assim Não, mas não é seu aniversário Não é Natal, não é dia das crianças E eu nem tenho esse dinheiro disponível Agora pra comprar isso Ah, então tá, tudo bem Eu vou juntar então quando for os três Porque aí eu compro aquilo ali Eu nunca, nunca vivi Porque a gente sempre foi franco Autêntico Não tem, não tem Não posso ir Eu gostaria muito A gente não é falso Ah, vamos comer fora a pizza É óbvio que eu quero É óbvio que meu marido quer A gente não vira pros amigos Ah, não gosto Porque eu tô ensinando hipocrisia Pros meus filhos Queria muito, gente Mas a gente tá fazendo tal coisa E precisa dessa grana Pra atingir aquele objetivo A gente não vai hoje, não Porque teu negócio é maior E esse exemplo vai Não só ensinar o teu filho A ser contente com o que tem Mas quando ele passar por essa situação Ele vai saber como lidar com isso, né? E sair dessa sociedade Que é uma sociedade Que não é legítima Consumista, né? Não, não é legítima Você convive com as pessoas E as pessoas estão o tempo todo Querendo mostrar Seu que não são Né? As redes sociais são isso Não é assim? Elas são Aquela roupa Pra aquela hora Pra aquela foto Aquele sorriso E tudo destruído lá atrás, né? Então, é um convite A fazer essas coisas em casa Pra mim Meus filhos adoram Jogo de tabuleiro E querendo ou não Isso influencia, né? Jogo de tabuleiro, gente Somos adolescentes, jovens Crescer, assim, nesse meio Essa aceitação Eu acho que eles vão aprender O que você ensinar pra eles Que é bom Ainda mais se for pequeno Se for fazendo de berço, entendeu? E o que tu ensinar Mesmo porque nessa época A criança Você é o super-herói Você é da vida deles Então, o que você disser É lei Então, procurar Passar É Pode brincar no celular No tablet Se quiser desenho Pode Mas tem outras coisas Tem vida fora disso Na verdade, tem que sinal Que a vida é fora disso, né? E preparar mesmo Porque tem hora que vai ter Tem hora que não vai ter Isso Já prepara pra fase adulta É E ensinar Ou como o Paulo fala, né? Aprendi a contentar-me em tudo Em todas as situações Então, é ser contente Me contentar é ser contente Então, é ser contente Quando eu tenho E quando eu não tenho Quando eu posso esbanjar E quando eu tô limitada financeiramente Mas aquela alegria É ser autêntica, né? Tem gente que só é alegre À medida daquilo que tem Ou daquilo que faz Então, isso não é ser contentado Nunca estar contente Ou seja Exatamente Paula, como é assim? A gente tá falando muito de férias Quando a gente tá disponível Pra fazer as coisas com o filho E quando a gente também Tá trabalhando E a criança tá em casa de férias Como é que faz? É Senta e chora, né? Aquela mesma resposta, né, Paula? Olha, o pessoal que tem igreja Tem um recurso assim maravilhoso Final de semana de crente É mais ocupado do que Não, porque tem as EBFs da vida, né? Adoro Tem os acampi dentro Eu conheci com meu filho Então, a mamãe vai lá Encontrar a tia Pra gente falar na televisão De o que fazer nas férias Ele, mãe, o acampi dentro Olha Por quê? Porque é justamente esse recurso Que tem de fazer os acampamentos Que fica ali dentro da logística De perto de casa Gasta pouco Que tal uma acampi dentro Na sala de casa Ou um passeio, né? Na casa da avó Do avô Passar uns dias, né? Eu tava lendo um artigo Eles sugeriram assim Já que Procurar crianças Que tenham afinidade, né? As famílias Os pais Possivelmente estão todos trabalhando Fazer um revezamento Ó, segunda-feira Eu vou com o filho de todo mundo Tá? Fazer alguma coisa na minha casa Legal Ou em algum lugar fora Ó, terça-feira Vai ver você com os nossos filhos Tá bom? Aí, quer dizer Todo aquele grupinho de criança Vai passar em todos os pais Eu já adoro E aí você viu Já apreendeu a semana toda E cada um só teve que demandar De um dia da sua semana Final de semana Como diz Jaime Kemp Vó serve pra quê, né? Adoro, avó O Jaime Kemp que fala isso, né? Ele fala, gente Avô e avó Serve pra cuidar do neto Pra ficar com os netos E final de semana A gente suporta Uma avó dessa Pra ser o nosso suporte E suprir a necessidade dessa criança É, e até aproximar, né? Da avó Porque hoje em dia Tá difícil Tem muita avó aí Que tá mendigando A atenção de neto, né? Tá, tá As relações familiares, né? Que você diz Eu amo a avó A minha também A minha tá lá com a avó Pra estar aqui Olha aí São as vovós Um beijo pra todas as vovós Que tão ajudando a gente Eu vi uma matéria Inclusive até fugindo um pouco do tema Mas que a expectativa de vida dos avós Aumentam Quando eles participam Eu não tô dizendo que o avó tem que criar os nossos filhos Mas quando eles participam, assim Da criação No quesito Ajudam Eu fico encantada Li esse artigo também E eu concordo com isso Porque passa a ter um novo propósito, né? Você deixa de exercer uma função E tipo assim Não é mais aquela criança que tu tem que educar, né? É aquela que tu pode estragar, né? E às vezes o que eles não fizeram com os filhos Eles passam com os filhos Não, gente Eu vejo a minha filha com o meu pai E falo Meu Deus Se eu fizesse isso na minha época Eu fico vendo meu pai e minha mãe Eles voltaram a ser criança de novo com a minha filha E eu fico assim Olhando coisas que às vezes nem fizeram com a gente Estão fazendo com isso Outro dia eu vi minha mãe de igual o cavalinho Com um, dois Estavam os quatro netos em cima dela Gente Aí eu falei assim Gente, sai de cima da vovó Vai quebrar, né? É, a minha mãe Aí eles Mãe, a avó que falou pra gente fazer isso? Mas a minha mãe não tem saúde pra isso não Sai de cima da mãe Vai em cima da mãe de vocês Ou seja, em mim, né? Aí meu filho fala isso Você, minha mãe Porque esse cuidado também que a gente ensina com ela, né? Eu costumo deixar meus filhos lá E falar assim Ó, não explora sua avó não, hein? Lava seu prato Pega as coisas Não fica pedindo tudo na mão Obedece ela Ela é uma senhora Uma vovó Eu acho legal isso de obedecer Porque às vezes Quando a gente larga a criança com os outros Com o tio, com o primo A criança vira bicho, né? E eu falo pra minha filha Olha, se você está com a vovó A regra é a da vovó É ela que manda O que ela disser é lei Aí ela fica É? Isso mesmo E depois eu vou perguntar se você obedeceu Tá bom, mãe? É, mamãe E se eu não obedecer? O que acontece? Eu falo Ah, filha da mãe Quatro anos? Mas não é boba, não Isso Mas transferir essa autoridade Porque senão a criança faz o que quer E monta mesmo É, isso aí Pra avó, pro tio, pra quem seja, né? Pra essa família que vocês vão revezar Professor na escola Durante a semana Tudo É, a gente observa às vezes na escola O pai, a criança vem dar queixa E algo legítimo que o professor fez Aí o pai vai lá e tira a satisfação com o professor Quer dizer, desautoriza aquela autoridade, né? E aí essa criança cresce, torna-se um adolescente E como que ela vai respeitar o professor? Pois é Ou qualquer pessoa que ela se dá de frente na vida, né? É porque muitas pessoas acham que a criança não observa, né? Mas a criança, ela olha tudo Ela tem a gente realmente como um espelho, né? Eu fico vendo a minha pequenininha lá Tudo que eu faço, ela imita E às vezes numa situação dessa Que o pai e a mãe acham que não estão percebendo a situação A criança está percebendo E depois não adianta querer cobrar no futuro Não Porque ela já aprendeu errado, né? E torna-se uma criança manipuladora Gente, outro dia a Ruth estava em casa Gente, Ruth é o nome da minha filha, tá? Falando, mamãe, faz isso agora Papai, isso Papai, assim Faz essa Aí o meu esposo falou Vem cá, minha filha Onde você ouviu isso? Ninguém fala assim com você em casa Ela, ah, mamãe, no desenho tal E falou Aí eu olhei assim Eu falei, olha Que tal? É Olha como eles aprendem E aí a gente Priva tanto de filme, de coisa E achando que vai ser bom E tá lá um desenho ensinando Aí eu falei, ah, é? Pois esse desenho não entra mais nessa casa Acabou Isso é errado e tal Porque se não, minha filha Existe um desenho de uma porquinha Que a porquinha manda nos pais Eu tava aqui pensando nela Existe outro desenho que tem um elefante Eu não sei mais o quê Que a menina é mandoninha Eu falei, não O que eu tô criando? Um pequeno monstro Agora você observa isso Porque de algum momento você parou ali pra assistir junto, né? Exato E a gente fala do uso da tecnologia pelas crianças E tá esquecendo de dizer do uso dos pais Que aí ficam ali do lado, mas não estão juntos Isso É um tempo que não é tempo de qualidade Isso eu puxo de volta pro tema de férias Aproveitar de repente esse tempo de férias que você, pai, tá? Tem um pouquinho mais de tempo pra estar em casa com o seu filho Pra dar uma acompanhada Assistir um pouco com o seu filho Entender um pouco o que que ele gosta O que que ele não gosta O que que ele tá assistindo O que que ele pensa sobre certos assuntos Porque um tempo de qualidade ele vai achar o máximo Até virar adolescente Que aí começa a virar um problema maior E às vezes o desenho é bonitinho, né? Coloridinha Você pensa que ele é inocente Por trás tem um monte de coisa ali Não, gente Outro dia tinha um desenho que era lindinho Eu já tinha até assistido alguns capítulos E não tinha visto nada demais Aí eu pego a minha filha vendo um desenho desse Que a criança tava lá falando Ah, não Cor de menina Menino também pode brincar de boneca? Menina também pode brincar de carrinho? Não, azul não é só cor de menino Azul também é cor de menina? Não, a mamãe também pode usar rosinha Eu falei, eita E o nome dos bichinhos? Tem um que eu assisti Que eu cortei lá de casa Que o nome do bichinho era discórdia Nossa Aí eu hein Como assim? Meu filho, que nome é esse? Mãe, é o nome dele Ele é amigo dela Super natural Ele não é mais do mal Mas o nome do mal tá chamando toda hora, né? Discórdia Chamando a discórdia pra ser discórdia E eles pegam, né? Esse da porquinha Um dia eu tava assistindo, né? Foi até proibir minha filha de ver ele Aí o pai tava repreendendo a porquinha E ela ficou assim Blá, 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 blá Papai bobinho Exato O pai falando e ela remendando Fazendo blá, 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 blá Como que a gente diz assim Caramba Sabe? Pensa que não Mas isso influencia na criança E eles aprendem Aprende? Criança só fala uma vez E eles pegam Então de repente aproveitar Um tempo desse de férias A gente tá falando de criança Mas pro seu filho adolescente Pro seu filho... Mas tem recurso pro filho adolescente também Por exemplo, o meu adoro andar de bicicleta Bicicleta 0800 Vai pra rua Pega a sua bicicleta Seu filho, a bicicleta dele Anda bastante tempo Até ele ficar exaurido e volta Não, e aproveita Tá andando de bicicleta Conversa com ele e tal Cara Você pode pensar que é bobo Seu filho pode dizer que não quer conversar Mas a hora que você conseguir conversar com ele Você não tem noção do valor Que isso vai ter pra essa criança Legal você falar isso Sobre conversar Fala Eu tava observando lá em casa As demandas são muito diferentes 21, 18, 13 e 6 Todas as fases Delícia Coisa linda E aí eu tava A gente conversou Combinou lá em casa De Fábio fazer coisas de menino Porque menina só tem uma Com cada um Vai ter a hora que tá todo mundo junto Mas a gente observou a necessidade De fazer assim Agora é a hora do fulano Agora é a hora do cicrano Legal Por quê? Porque como as demandas são muito diferentes Tava indo fazer junto Esse menor Atrapalhava o outro Sobressair Ou ter a atenção que ele queria Naquele momento do pai E ele queria conversar assuntos Com o pai da idade dele E aí o outro fica E aí rouba essa atenção Que o pai tem E a família sempre tende A ir pro menor Que é o que necessita mais De atenção Aí ele teve que conversar Com o pequeno Ele falou assim Olha só, Caleb Papai vai sair agora de manhã É com o Arthur Mas eu não posso ir Ah, por que eu não vou? Você gosta mais do Arthur? Aí eu falei Não Agora é a hora do Arthur Aí a noite o papai vem Vai levar você pro judô Vai ser a sua hora Papai vai ficar só com você Aí o Arthur não vai Aí quer dizer É esse momento Pra eles conversarem As coisas de menino Que seja da idade de cada um As férias é uma boa hora De aproveitar isso Isso aí Isso foi muito importante A gente observou lá em casa Assim, foi muito especial Bem, a gente vai pro break Daqui a pouco a gente vai voltar Lá da cozinha Aprendendo a fazer Essa cestinha de avelã Com ganache de chocolate Fica aí que a gente já volta Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre O que fazer Nas férias escolares E se você Ligou sua TV agora Eu já tô na intimidade Não falo muita coisa não Agora já é a Paula A Dani E E a Renata Assim já agora Não tem nada de muito Já estamos super amigas aqui Já compartilhamos Todas as nossas confidências Já que a gente falou muito Sobre o que fazer Eu acho interessante A gente também falar um pouco Sobre última semana de férias O que agora fazer Pra se readequar Pro que tá chegando Que é a rotina antiga de volta É Se a gente atentar Pra aquilo que a gente conversou Lá no início De que eu me planejei Pra essas férias Seja ela com muito recurso Ou seja ela com recurso escasso Eu também me planejei Pra as coisas indo terminando E adequando ao horário Fora que a gente tem que pensar Que final de férias É material escolar Isso aí É uniforme É tudo de novo A de janeiro A de julho A de julho Geralmente é aquela readaptação Pra dormir Porque como o horário Fica frouxo Aí você vai começar a dizer assim Olha Mas ainda é minhas férias Não Mas vamos dormir às 10 Porque já tem que começar a acostumar O corpo E gente A gente não tá falando Que a criança vai entrar de férias E mesmo sempre a escola A gente tem que acordar a criança Às 6 horas da manhã Não é assim também Mas tem que ter uma readaptação Pra não ser tão traumático Esse retorno às aulas Isso aí Porque vai Se a gente pensar assim Que é por amor A gente vai estar Uma hora você me entende Meu filho fala isso Arla vem você falando Por amor Por amor Eu sei Criança é um barato Como quem diz assim Fica só Me punindo E fica por amor Por amor O Caleb Ele é muito Muito Sincero Eu acho isso fantástico Como é Aquele personagem Do super sincero Gente Eu não paro de falar Minha filha Semana passada Eu comprei uma sandalinha De uma marca Que eu usava Que era criança Muito parecida Com a que eu usava Cheguei em casa Super empolgada Olha aqui filha Que eu achei pra você Igual a mãe usava Ela abriu a caixa Olhou a sandália E falou E aí filha gostou Ela gostei mamãe Mas por que que não é um brinquedo Sincera É desse jeito E a gente também Tentar entender E não levar essas coisas a sério É não Você entendeu E assim Estimular isso né Porque a gente O mundo que a gente está vivendo A gente está realmente muito sério Eu vejo em consultório Essa falta de autenticidade Tem adoecido as pessoas Porque elas O tempo todo Querem ser aquilo Que esperam Que ela tem que ser E criam seus filhos assim E tornam-se adultos doentes Porque ficam sempre Nessa Nessa demanda De eu tenho que ser Aquilo que esperam Que eu tenho que ser E não o que eu gostaria Ou não o que eu acho Que é certo E Não é autêntico É O que a gente pode Lidar É uma Uma Controlada nisso Para a educação Tudo bem Você falar isso Quando é a mamãe Mas se for alguém Que te der um presente Você agradece Não precisa mentir Ah eu adorei É o melhor presente Da minha vida Não Obrigada E aí deixa para fazer Esse comentário Quando está com a mamãe Em casa Porque meu filho Na minha casa Todo mundo tirava O sapato para entrar Esse é o Arthur Quando era pequeno Aí chegou uma visita Que eu nunca tinha Visto na vida Eu só tinha que hospedar Esse casal Por três dias Por uma gentileza Para uma amiga Porque eles estavam O tempo todo Num curso o dia inteiro Só precisavam de estadia E eu topei Aí quando a mulher chegou Na chuva Com uma bota aqui Aí eu pegando as malas A gente fazendo Toda aquela hospitalidade Familiar Mas não pode entrar Com o sapato não Todo mundo Tira o sapato Tia O teu sapato Tem que ficar aí fora Porque o sapato É sujo Aí eu gente Tipo Cadê o buraco Para me entrar De certa forma Já quebrou o clima Já deixou eles à vontade Não Ele está certo Ai Jesus Tentando tirar a bota Aí eu falei Se você me desculpa Porque como a gente Educa eles A deixar na porta Para eles mesmo Ter acesso ao chão Limpinho Ele achou que a regra Não, mas ele está certo A regra é para todos Aí eu falei assim É essa hora que eu preciso Fazer a manobra Gente, eu vou pedir uma licença Para vocês Porque já que a gente está falando De o que fazer Nas férias das crianças A gente vai para a cozinha E lá tem uma ideia bacana Isso, cozinhar tudo de bom Ah, criança para a cozinha Eu acho que é fantástico isso E até ensina O homem A gente vê muito homem Que nem entra na cozinha Porque nunca foi exposto Meninas também Hoje em dia Mãe não expõe Não deixa Não entra na cozinha E aí quando casa Não sabe nem o que faz Não sabe nem o que tem dentro Mas Já que se você é uma dessas E de repente gosta de cozinha Mas não deixa o seu filho Entrar na cozinha Eu estou aqui Com a Dani E a gente vai aprender A fazer as cestinhas De avelã E ganache de chocolate Né Dani? Uma linda dica aí Eu acho que Gastronomia É para todo mundo Não existe menino Não existe menina Homem, mulher E faixa etária E eu quis trazer uma receita Que provasse isso De uma forma simples E que ajude as crianças Nas férias Legal Então Foi o que a Paula falou Traz a criança para a cozinha A hora passa A tarde vai passar E a criança vai estar ali O que a gastronomia ensina? Matemática Porque eles tem que aprender A fracionar A multiplicar A dividir Ensina ciências Ensina geografia Regionalidade Ensina A Companheirismo Vamos dividir Eu faço Você lava a louça Então Vamos dividir também A receita Tantos para mim Tantos para você Então Uma receita Que as crianças Vão poder ir para a cozinha E assim O que eu sugeri Cestinha de avelã Com ganache de chocolate Ai Dani Avelã é caro pra caramba Então não precisa ser avelã Pode ser amendoim Pode ser castanha de caju Nozes Castanha do Pará Qualquer tipo de oleogenose Então pode ser Qualquer uma Então na minha região Avelã é muito caro Mas eu tenho Castanha do Pará Castanha do caju Então vai com essa Vai dar certo Vai dar certo Chocolate é muito caro Então vai com doce de leite Vai com uma compota de maçã Eu não gosto de dar receita Eu gosto de dar a ideia Legal E a partir daí A pessoa sai da caixinha Lembrando você que está em casa Pega logo um papel Uma caneta Que já já a gente vai anotar O que precisa para fazer Essa ganache Cestinha de avelã Com ganache de chocolate Mas se você perdeu aí Não deu para anotar A gente falou muito rápido Fica tranquila Que daqui a pouco Esse programa vai estar lá No nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial E lá você pode pausar Voltar Assistir de novo Voltar Assistir outra vez Cansar da nossa cara E não vai perder a receita Bem como os contatos da Dani Também De todo mundo que está aqui Entra em contato Se tiver dúvida Isso Então anota aí O que a gente precisa Para fazer A cestinha de avelã E ganache de chocolate Para a cestinha A gente precisa De 160 gramas De farinha de avelã 200 gramas De manteiga sem sal Uma pitada de sal 80 gramas De açúcar mascavo E 360 gramas De farinha de trigo Sem fermento E para o ganache Você vai precisar De 400 gramas De chocolate 200 gramas De creme de leite E fresco 20 gramas De manteiga Sem sal E qualquer fruta Que você tiver Na estação Para ajudar A decoração Vamos lá? Vamos lá E aí? Vamos colocar para bater Então a manteiga Em temperatura ambiente Eu falo sem sal E eu sempre gosto De agregar um pouquinho De sal Se fosse com sal Não faria? Eu prefiro sem Mas assim Não achou? Ok Açúcar mascavo É um açúcar mais saudável Ah, eu não acho mascavo Na minha cidade Ok Substitui pelo branco Resolve Resolve Vamos bater isso aqui Até formar um creminho Sim Até aí tudo tranquilo Nada que ninguém pode fazer Tudo muito fácil Vamos embora Tchau Pronto. Aqui, ó. Formou uma pastinha. Legal. Tira das pontinhas. É. Bota todo mundo aqui pro meio. Legal. E aí eu vou agregar a farinha da Nut que eu tiver. Aqui eu tô usando avelã. Nada mais é, gente, do que comprar avelã ou a noz ou amendoim. Dá uma torradinha na frigideira, uns 5 minutinhos, só pra puxar o óleo e aprimorar. Frisdeira baixa, tá, gente? É, frigideira bem baixinha a temperatura. Só pra ele dar uma... um ponto de torra pra sair bastante o sabor, pro sabor emanar. E aí processa no liquidificador, no processador. Não precisa peneirar, tá? Legal. Sal. O sal que vocês tiverem. Eu gosto muito desse aqui, mas não precisa ser. Uma pitadinha bem... Gente, muito simples. Tudo numa panela só. E bota as crianças, porque aí aqui, ó, não tem perigo nenhum. É. Só torrar a Nut, que aí a criança não torra. Por que que farinha... Por que que farinha sem fermento? Porque senão vai estufar essa ceixinha. Vai virar bolo, né? Exatamente. Vamos lá. Bate outra vez. Bate outra vez. Para um pouquinho. Dá aquela agregada novamente, porque as paredes... É. As paredes ficam com um pouco de manteiga. Então, vai ficar uma farofa. Não esperem nunca que isso aqui vai virar um creme. Não vai virar. Uma massa, né? É uma farofa, tipo farofinha de empada, sabe? Massinha de empada. Legal. É isso aqui. Tá pronto. Olha que simples. Essa massa, é aquela massa, sabe, coringa, que você pode ter na sua geladeira. Apareceu um monte de criança. Você tá com ela na geladeira. Ela dura 10 dias na geladeira. Ai, que delícia. Desde que bem embalada. Então, embalou bem. Guardou na geladeira, essa farofinha vai poder virar uma base de torta. Não precisa ser pequenininha. Ela pode ser uma base de torta, uma base de um pavê. Eu acho que o importante na cozinha, gente, é criar. É. É inventar. Não é só seguir receita. A receita, a internet tem um monte. O que não tem é exatamente isso. É o pulo do gato. É. É você criar fora da receita. Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns prontos, porque a gente tá no tempo de TV. Então... Deixa eu tirar daqui, se eu sei fazer muito bem. Não tenho problema. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns prontos. E eu tenho aqui forminha, ó. Desmontável, de preferência. Se não tiver desmontável, unta em farinha. Forminha normal. Legal. Tá? Se não desmontável, não precisa nem untar e nem enfarinhar. E aí, mãozinhas limpinhas. A garotada adora fazer essa parte aqui, ó. Mais ou menos 30 gramas. Isso é pra quem vai vender. Rende bem, né? 30 gramas pra cada forminha. Isso aqui é uma forminha de 5 centímetros de diâmetro, número 1. E aí, aqui, ó. Com o dedo mesmo. Com o dedo mesmo. E a criançada adora fazer essa parte. Bota todo mundo na cozinha pra fazer. Bacana que até aí nada de fogo, nenhum perigo. Nada de fogo. Só a parte que a gente torrou a noite. Que poderia... Mas isso pode ser feito antes até da receita, né? Ser feito antes e processado também, por causa da lâmina do processador. Tem que dar aquela apertadinha. Pra pegar um pouquinho de liga, né? É. Legal. As crianças gostam. Sem problema, né? Sem problema. As crianças adoram fazer essa parte porque elas acham que estão brincando. É. E na verdade estão aprendendo. E depois é a maior festa com o meu que eles criaram, né? Sim. Aqui. Dei uma apertadinha. Tirei aqui o excesso. Vou fazer outra. Só pra não ter dúvida. Só pra não ter dúvida, ó. Enchi bastante. Não precisa se preocupar com a quantidade. Porque se faltou, bota mais um pouquinho. É. Nesse estágio não tem... Aquela apertadinha de mão. Isso. Gompadinha, né? É. E aí a criança gosta de chocolate. É férias. Então vamos dar o chocolate. Vamos acrescentar aqui nessa receita. Duas colheres de sopa de chocolate em pó, que ainda vai ficar mais saboroso ainda. Hum. Então são as, sabe, as variações, as mil possibilidades que a gente tem pra uma mesma receita. Criatividade. Criatividade. E a palavra de ordem é criatividade e economia. Então vamos fazer uma coisa bacana sem muito custo. Legal. Muito legal. Já fica até uma crostinha de chocolate, né? Isso. Aqui já tenho... Bastante. Tenho bastante aqui. Vão render, a receita inteira, vão render 28 cestinhas aproximadamente. É muita coisa. Rende bastante. Então isso aqui sobrou? Guarda. Bota bem fechadinho, num filme plástico, geladeira. Pode congelar, Dani. Pode. Pode congelar. Legal. E aí vou levar pro forno pré-aquecido. Quantos graus? Eu gosto de dizer 180. Mas forno é que nem marido. Cada um tem o seu. Cada um entende o seu. Então qual é o ponto? Dourou. Tá douradinha? Tá na hora de tirar, tá? Mesmo que esteja meio mole, depois endurece. Endurece, endurece. Então, aproximadamente 15 minutos no forno a 180 graus. Legal. Enfiou, deixa lá. Bota um desenho pra as crianças assistirem. Não, vamos colocar as crianças pra fazer a ganache. Então é verdade, eu tinha esquecido. Se bem que vai comer com o que, né, essa tortinha? Aí aqui, piquei chocolate. Eu tô fazendo com meio amargo. Mas nada impede fazer ao leite. Eu não aconselho chocolate branco pra quem tá começando, porque pode perder o ponto e queimar. Então, eu prefiro o ao leite ou meio amargo. Tá aqui, picadinho. Vou colocar no micro-ondas. Muito cuidado quando vocês forem colocar no micro-ondas, porque micro-ondas, se queimar o chocolate, perdeu. Então, vai de 30 em 30 segundos, para, dá uma mexida e vê como tá. 30. Bom que a gente tem tudo aqui. Nossa cozinha é completa. É, aqui já tá com os 30 segundos, eu acho. É aqui, é. Vai. Enquanto isso, já vai preparando alguma coisa? Não, vamos só pegar a manteiga, o creme de leite. Ai, na minha região, não acho o creme de leite fresco. Ok. Usa o creme de leite da caixinha, só que sempre atentando pro creme de leite gordo, gente. Porque agora tem uma moda de light, leve, levíssimo. Isso não é pra confeitaria, isso é pra dieta. Então, quanto mais leve, mais mole vai ficar a minha ganache. Então, esse aqui é um creme de leite que tem 33% de gordura. O da caixinha, prefiram que tem 20. Algumas marcas tem 20% de gordura. Será que derreteu? Ou suficiente? Ainda não, mas é assim mesmo. A gente dá uma mexidinha. Ah, mas já começou, já começou. Eu prefiro vir de pouquinho em pouquinho. Até pra entender esse micro-ondas, pra não ter risco. Tá certo, tá certo. Depois tu tá com um monte de criança na tua cozinha. Imagina a situação. Tá com um monte de criança e queimou o chocolate. Um monte de expectativa. Só tem uma barra de chocolate, o chocolate queimou. E aí, o que faz? Pega doce de leite. Ah, é? Vai com doce de leite. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente derrete aqui o nosso chocolate, a gente vai pra um break e hoje a gente volta com o chocolate já derretido pra mostrar o resto da receita. Fica aí. Voltamos e já temos que terminar, então eu vou correr aqui com a Dani. Diz aí. Derreteu o chocolate? Derreteu o chocolate, coloquei o creme de leite, a manteiga. Misturou? Misturou, bota a criançada pra misturar. Você já tá com a tua tomada isso aqui de canudo, né? Nossa, não dá. Parece um milkshake já. Deus é bom, ele que inventou o cacau. É. E quem foi a benção que inventou o chocolate aí? E quem que inventou a calça apertada depois? Ah, nem fala. Não, gente, vamos deixar esse negócio da calça apertada pra lá, vamos viver esse momento. Enquanto ela termina de misturar, eu queria deixar um espaço aí pra Paula e pra... Não sabe o que eu falava, mas em considerações finais que a gente já tá terminando. Então, o ideal é pra nossa família a gente poder viver, né? Viver o tempo de qualidade, isso aqui é um tempo de qualidade na cozinha. Então, que a gente possa usufruir disso, que é o nosso melhor, maior bem, né? A família. E aí? Pronto. Aí a gente coloca numa manga de confeitar. Ah, não tenho manga, não tenho bico. Vai na colherinha mesmo. Perfeito. Aí só decora do jeito que quiser. Decora do jeito que quiser. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto você pega a gente decorando aí, eu vou pedir pra Renata cantar. A música inegociável do CD Redenção. E assim a gente termina o Espaço Feminino aqui, experimentando coisa ruim. Tá bom. Na-ra-na-na-na-na-na, na-ra-na-na-na, na-ra-na-na, na-ra-na-na-na-na-na. Não vou negociar o inegociável. Há um som que está sobre mim, o Senhor quem derramou O dom de cantar, o dom de profetizar Foi o sonho que deu, nada é meu, tudo veio de ti As portas que eu passei, foi o Senhor quem abriu Nada consegui, com minhas próprias mãos eu defendo de ti Não sou nada, não sou nada, não sou nada sem o teu amor Não sou nada, não sou nada, não sou nada sem o teu amor Eu venço o meu eu, eu venço minha soberba Eu venço o meu orgulho, quando eu dou glória a Deus Eu mato minha carne, eu venço minhas vontades Quando reconheço e dependo, que eu nada sou sem ti Não sou nada, não sou nada sem o teu amor Obrigado.